Mas assim, para um futuro próximo que ainda não aconteceu, por exemplo, a gente no país está num momento muito tenso, né? Isso é um fato, principalmente por conta das eleições, pelo que vem ocorrendo, acusação de um lado, acusação do outro. Existe algo próximo, você que conviveu com o Chico, que a gente pode esperar ou entender que está para acontecer, principalmente com relação ao Brasil, que é um dos berços aí do Espiritismo? Olha, existe, mas é difícil essa pergunta aí, não é neste momento eleitoral, né? Sim. A gente toma lambada de todo jeito. Ah, isso é fato, não adianta. Isso é fato, a minha posição é muito clara, basta olhar meu Facebook, meu Instagram, vocês vão saber lá por quê, qual é a minha posição política nesse aspecto. Mas a tua posição política, nem falando sobre ela especificamente, até para a gente não partir para esse lado e não acabar comprometendo, às vezes o pessoal da live, que às vezes acaba achando uma coisa ou outra. Mas dentro da tua posição, do como você se posicionou, é por conta de alguma coisa que você teve acesso ao que foi te falado lá atrás ou simplesmente porque você realmente optou por candidato X ou Y? Não, tem a ver com as minhas conversas com o Chico Xavier sobre o futuro do Brasil. O que ele passava para você? O que ele te foi falado? Bom, é muito delicado falar isso nesse momento, mas ele previu tudo o que nós vivemos até aqui, em 1989. Portanto, nós estamos em 2022, há 33 anos atrás, eu tive uma conversa muito grande com o Chico Xavier sobre o futuro do Brasil. Na época, estava... Era uma época de redemocratização ali, não era? É, na época era a primeira eleição presidencial, haviam vários candidatos, mas dois estavam na frente, o presidente Collor e o Lula, e ele se posicionou claramente contra o Lula, apoiou o presidente Collor abertamente, recebeu o presidente Collor várias vezes em sua casa, nós temos as fotografias desses encontros, e a partir daí ele vai traçar para mim o que seria todo o desenvolvimento do Brasil, e um pouco antes disso, ele já havia previsto o que nós viveríamos na morte do Tancredo Neves, que foi alguns anos antes, antes do José Sarney assumir a presidência. 85, 86, por ali. É, e ele previu tudo, eu não vou dizer o que nós vivemos, todos nós sabemos, não é? Ele previu tudo, as prisões, os escândalos de corrupção. Quando você diz prisões, você diz que ele previu prisões de presidentes, porque não foi só um, vale lembrar que o Michel Temer também foi preso, um pouco tempo, mas também foi preso, um determinado tempo ali, acho que em 2019, só para não falar que, ah, estamos falando de uma pessoa específica, o Michel Temer foi preso também. É, não, estou falando de pessoas, não somente presidente, mas pessoas... Mas ligadas à política. Ligadas à política, né? Sim. E que previu essa guinada à direita, que só a gente viu com a eleição do Bolsonaro. Sim. E agora a gente está num momento muito delicado novamente, né? É um momento tão delicado quanto a gente tinha em 2018, ali, 2017 para 2018, na eleição do... quando o Bolsonaro se elegeu. porém, dessa vez, parece que a coisa está um pouco, um pouquinho de leve, assim, pior, né? Porque as pessoas, entendem, agora realmente polarizou total, 100%, tanto que a gente viu uma eleição, uma eleição... Eu acho... Que praticamente a gente voltou a ter dois partidos, nessa eleição, né? Só tinha um e outro. Na verdade, Felipe, não. Eu tenho 60 anos de idade, e já vivi várias eleições presidenciais. Sempre há essa polarização. Isso não é da agora. E isso não é do Brasil. Isso é no mundo inteiro, é assim. Eu acho que a gente não deve, também, demonizar o momento da democracia. Isso faz parte da democracia. É na democracia que as propostas se apresentam, né? Então, todos os candidatos... Qual que... Na minha visão, qual que é a obrigação moral de todos os candidatos? Apresentar as suas propostas. Sim. Para que nós saibamos exatamente no que nós estamos votando. Então, vamos ter essa clareza, independentemente de pessoas. Porque o presidente da república é uma pessoa apenas. Atrás dele vem toda uma entorragem de pessoas, de personalidades, de projetos, em todos os campos da sociedade humana, no nosso caso, em especial, da sociedade brasileira, que interessa a todos nós. Então, é isso que nós precisamos analisar. E essa polarização, ela sempre ocorre. Ainda que nós tenhamos vários candidatos, é o caso do Brasil, em algum momento, surge a conversa do voto útil. E as pessoas antecipam o segundo turno, votando naquele para... que ele acha que vai para o segundo turno, né? Isso ocorre não somente no Brasil, como também no exterior. Então, eu não vejo problema na polarização. Ao contrário, faz parte da democracia. O que eu vejo problema é justamente você impedir que uma das partes se manifeste, impedir que as pessoas apoiem A, B ou C, ou que a opinião de A, B ou C não possa ser expressa livremente. Se nós pretendemos estar numa democracia, que todos tenham voz e não sejam perseguidos injustamente por sua própria voz. Nós todos temos o direito de votar em quem nós quisermos, em quem nós escolhermos e não temos que dar satisfação aos outros pelo nosso voto. No sentido de explicar por que eu estou votando. Cada brasileiro, cada cidadão sabe muito bem por que está votando. Escolheu esse voto, especialmente num segundo turno, escolheu esse voto conscientemente. Agora, nós temos que parar com essa bobagem de atacar as redes sociais dos outros pelas suas escolhas políticas. Eu próprio recebi um ataque violento daqueles que seguem o candidato contrário porque expressei o meu voto e a minha opinião. Ora, acaba sendo aquela história. As pessoas acabam agindo de acordo exatamente com o que elas apontam no outro candidato. O que elas acusam o outro candidato de ser acabam sendo elas próprias. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. para a gente não ver o espelho o espelho daquilo que a gente ataca. Existe muito pessoa que fica em cima do muro, né, Geraldo? É assim, minha visão nesse momento agora. A gente está no seu... Assim, bem rapidamente, só para pincelar. Muita gente acha que de cima do muro você consegue olhar de um lado o paraíso e do outro lado o inferno. Só que assim, a verdade é que você descer do muro já é o paraíso. O próprio muro é o inferno. Eu acho que o próprio muro é o inferno. Mas a pessoa tem o direito de ficar em cima do muro. Ela tem o direito de não expressar para os outros, afinal de contas, ela pode acabar sendo prejudicada por A, B, C e D por conta daquilo e ela tem que olhar para a vida dela. Isso é um fato. Em relação à polarização, é óbvio que tem que existir porque se não tiver polarização a gente vive uma ditadura. De qualquer maneira... Se você está numa democracia, é sinal que vai ter embate político. Sim, é o lado A, lado B. Exatamente, vamos olhar o seguinte. Os países que não têm embate político, que não têm polarização, eles têm o quê? Votações com 99,9% no ditador. Sim, sim, sim. Ou seja, votações falsas. Quando eu digo de polarização, eu estou falando dessa polarização extrema de pessoas matando pessoas por conta desse tema. É isso que eu quero dizer. Isso aí é fanatismo. Fanatismo, uma polarização extrema. É o extremo de um lado e o extremo de outro, né? E aí eu quero saber justamente se dentro desse século XXI aqui que a gente está entrando ali, a gente está logo, na próxima eleição, tirando essa, mas na próxima eleição a gente vai estar mais próximo em 2030 do que em 2020, se existia alguma previsão do Chico com relação à mudança do sistema político brasileiro. Porque veio recentemente aqui o Rafael Hungria, muita gente é contrário a ele, muita gente gosta, ele é do ecossistema da Áquila e falou que alguns, alguns seres extraterrenos falaram para ele, Rafael, estava aqui a prova, que nos próximos quatro anos o Brasil mudaria drasticamente seu sistema político. Mentira minha? Sim, falou. Foi falado isso. Existe alguma previsão, algo em relação a isso ou não? Bom, eu não posso te responder porque eu não sei neste aspecto. Eu digo do Chico, em relação ao Chico. Em relação ao Chico, eu acho que já está configurado nas urnas o que o Chico previu. O Chico previu uma guinada à direita. Essa guinada já foi feita, independente do Bolsonaro ser eleito ou não. Por quê? Porque a Câmara Federal, o Senado e os Estados brasileiros elegeram representantes mais do centro-direita do que do centro-esquerda. Isso aí já está definido no primeiro turno, confirmando uma das previsões do Chico Xavier. E aí E aí E aí Obrigado.